Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a versão Ultimate de Caverno das Trampas. Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno do Morcego. E meus amigos, como eu tô um pouco de preguiça de fazer pauta, vou ser bem sincero com vocês, escrever lá tudo mais, etc, até porque o trabalho tá um pouco apurado ali, não tô conseguindo parar pra escrever as coisas. Mas eu vou fazer um videozinho mais tranquilo pra mostrar essa versão aqui que eu comprei da trilogia do Caverno das Trevas do Christopher Nolan, né? Uma edição aí que eles até colocam que é The Ultimate Collector's Edition, a edição definitiva de colecionador aí da trilogia do Caverno das Trevas. Uma edição que inclusive é limitada, né? Então eu vou mostrar o conteúdo pra vocês dessa versãozinha aqui, que ela é bem bacana, né? E sem mais delongas, vamos lá e foi. Então vamos lá meus amigos, vamos mostrar essa edição aqui, que você vê aqui, The Dark Knight Trilogy, né? Uma engasgada aqui. Ultimate Collector's Edition, né? Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. Edição limitada aqui, que você vê aqui na caixinha, limitada. Esse aqui é o número 036,086 de 141,500, né? Aqui atrás não tem nada, é só o símbolo da Warner aqui, né? Aqui é de 2013 essa versão, né? Então tá aí, vamos tirar aqui da caixinha. Primeira coisa que temos aqui, deixa eu deixar aqui pro lado, é uma cartinha do Christopher Nolan aqui, né? Dizendo aí todas as suas considerações, uma mensagem de Christopher Nolan. Dez anos desde que saiu, enfim... Calma aí. Dez anos desde que ele foi na sala de Alan Horn falar sobre a questão do que ele achava que ele queria sobre o Batman, né? Então tá aí. É interessante isso aqui. Tem até a assinatura aqui do Christopher Nolan, né? Aí nós temos aqui os DVDs, né? Você tem aqui um negocinho que puxa aqui, né? Vou começar por aqui. Aqui você vê que aquela caixinha começa com o símbolo lá do Batman Begins, né? Aí você tem lá a cara do Batman. Aí temos Batman Begins, né? Aí você abre aqui, tem Cavaleiro das Trevas. Imagem do Joker, do Coringa. E aqui a gente termina com The Dark Knight Rises. O Cavaleiro das Trevas ressurge, né? E aqui também tem um disco bônus aqui, né? Você vê que forma a imagem. Com extras aqui, né? Inclusive tem um extra muito bacana aqui. Que mostra o Christopher Nolan e o Richard Donner. O diretor dos dois primeiros filmes do Superman. Falando sobre as criações, né? Inclusive o Christopher Nolan fala que ele se inspirou no Richard Donner. Na versão do Superman do Richard Donner. Pra fazer os filmes do Batman dele. Aí beleza, né? Aqui tem as informações, os créditos. Bem bacana, né? Tudo isso aqui é Blu-ray, né? Tudo isso aqui é Blu-ray. Então aqui nós temos aqui, continuando, né? Esse cardboard aqui que não diz muita coisa. Aí nós temos este livrinho aqui. Que é um, basicamente aí, informações, né? Imagens do filme, né? Tem um relevinho aqui, bem bacana, né? Ó, mostra o Batman Begins. Todas as cenas do filme, né? O que mais aqui? A produção, o carro aqui, né? Tem até aqui as storyboards, né? Bem legal. Aqui nós temos, continua o Batman Begins. Aí continua o Cabelo das Trevas aqui. As imagens da produção. Aqui vai indo. Tá aquela cena do caminhão aqui. O caminhão girando, né? Tá sendo bem bacana. Aqui, ó. O Christian Begins? Não, acho que é um dublê aqui, ó. Um dublê aqui que tem. Não, aqui, ó. É o Christian Begins mesmo. Enfim. Aí vai indo aqui, né? Até chegar o Dark Knight Rises. Temos aí a mulher gato, o Bane, o Robin. Tá lá, a mulher gato. Gosto da mulher gato. Acho que a atriz ficou muito bem escalada aí pro filme. Então tá aí. Me fechou daí, né? Aí aqui nós temos... Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é bem legal. Acho bem bacana isso aqui. São, na verdade, imagens, né? Desenhos pra cada um dos vilões do filme, né? Então nós temos o Hazel Kuhn. Temos o Bane. Temos o Coringa, né? Semestre muito bacana. Temos aqui o Duas Caras, o Harvey Dent. E temos o Espantalho, né? Bem legal, né? Aqui ele fala o Scarecrow, Harvey Two-Face, The Joker e o Bane. E fecha o Hazel Go, né? A mulher gato não é meio uma vilã, né? Então, enfim, por isso que ela não aparece aqui. E daí fecha essa edição aqui com esses carrinhos que eu não tirei do plástico, né? Que são aí os automóveis, os veículos aí do Batman dentro de filme, né? Tem o Batpod aqui, tem aqui o The Bat e tem também o Tumbler, né? Então tem tudo aqui. Essas figuras aqui são na Hot Wheels. Eu não lembro a escala. Isso aqui não é a escala normal dos Hot Wheels que sempre tem aí, né? São um pouquinho maiores. Mas eu fiquei assim, eu não vou tirar do plástico assim. Não vou tirar do encarte aqui, vou deixar aqui dentro da coleção. Eu tenho a mais oito aqui, né? Made in China. Mas é bem bonitinho assim, como é que era o negócio aqui, sabe? Achei bem legalzinho. E tá bem feitinho aqui, né? Mas dá dó de tirar. Eu, pelo menos, particularmente não quis tirar, né? Deixar aqui mesmo dentro da cartela aí, né? Então é isso, meus amigos. Essa é a versão aí, Ultimate Edition. Ultimate Collector Edition de O Cavaleiro das Trevas. Da trilogia do Nolan, né? Uma versão bem bacana por esses extras todos aqui, né? Pelas imagens de produção. Pelaquele Blu-ray a mais, que eu acho que só tem nessa versão com os extras. Mostrando ali um pouquinho sobre a produção em si. Com esse documentário e esse extra a mais. Com o Christopher Nolan conversando com o Richard Donner. Eu achei bem bacana. É uma extra bem legal. Inclusive eles falam sobre aquele negócio lá. Porque muitas pessoas falam da trilogia e dizem que o Nolan queria fazer um Batman realista, né? Não é bem assim. Ele não queria fazer um Batman realista. Ele queria fazer tal qual o Richard Donner fez com o Superman. O Richard Donner queria fazer um Superman realista. Ele queria fazer um Superman verossimilhante. Essa palavra que ele usava no set, o Richard Donner. Verossimilhança. E o Christopher Nolan quis trazer isso para o seu Batman também. A questão da verossimilhança. Não é da realidade, né? Um Batman calcado na realidade. Mas sim na verossimilhança. Isso é muito importante. Então é interessante ver isso também no documentário, né? E ver também esses extras aqui. Essas imagens de produção, etc. Esse encatezinho que traz também a trilogia aqui, né? Os discos demais. Eu acho muito bonito também. Muito bacana. Enfim. Tá lá uma boa edição para quem é fã. E ainda bem que eu consegui pegar ela, né? Então é isso. Então tá aí, meus amigos. Essa é a edição definitiva de colecionador da trilogia do Cabrera das Trevas, aí do Christopher Nolan. Muito bacana essa edição. Aí eu acabei comprando numa promoção da Amazon Americana que teve lá quando o dólar estava tranquilo, né? Não essa porcaria que está hoje em dia aí, né? Uma boa aquisição que eu fiz aí no passado, né? E valeu porque eu sou muito fã da trilogia Nolan, aí, né? Tem muita gente que é, né? Então, enfim, foi um item muito bacana ter adquirido, né? E disso eu tenho também as versões de colecionadores aí do Cabrera das Trevas lá, né? Que é a motinho, né? O bate-pode. E também da máscara quebrada, que é bem bacana. A máscara quebrada que saiu no Brasil até, né? Então tá aí, meus amigos. Gostou do vídeo? Achou legal? Tem essa versão? Não tem essa versão? Gostei? Deixa nos comentários aí a sua opinião, bem como aproveite para curtir o videozinho, para ajudar o canal a crescer, né? Compartilhe se você acha que vale a pena. Se inscreva também se é a primeira vez que você está aqui. A prioridade é falar sempre sobre Batman neste canal. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Valeu por você ter assistido e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri